É, o mês de janeiro, ele é tipicamente o mês de baixa, né? Nós temos as férias e aí as pessoas meio que esquecem de vir do ar. Então, a gente entra, é o mês que a gente entra mais em contato com o doador pra que ele compareça ao emossô. E o que o emossô tá mais precisando? Que tipo de sangue? O seu, né? Praticamente, né? Qualquer tipo, né? Na verdade, todos os tipos de sangue são muito bem vinhos. Mas nesse momento nós estamos com o foco baixo dos negativos, né? Que é o A negativo, o B negativo e o O negativo. Nesse momento nós estamos com pacientes em uso. Então, a gente pede pra que os doadores dessas tipagens compareçam ao emossômetro pra deixar os nossos espátios abastecidos. O Traslagoense, ele tem colaborado, ele tem doado sangue ao decorrer aí dos anos? Sim, nós tivemos um aumento nos últimos três anos, um aumento bem considerável de doadores. O que a gente pede muito pra que esses doadores mantenham a assiduidade, né? Não é só vir doar uma vez, porque a gente precisa muito por todos os dias. Então, a gente pede manter a frequência de três meses pra homem e quatro meses pra mulher. Uma pessoa pode doar sangue até quantas vezes por ano? É, importante essa pergunta. Aos homens, eles podem doar até quatro vezes no ano e as mulheres até três. Que legal, que interessante. E o emossô tá aqui em Traslagoas, o pessoal pode vir aqui conhecer e fazer o agendamento, né? Sim, o que nós falamos muito é que as pessoas às vezes se inaptam antes de chegar aqui. Então, a gente pede pra que as pessoas que queiram e tenham vontade de doar compareçam ao emossentro, façam seu cadastro, deixem que o médico converse com você, tire suas dúvidas e provavelmente você vai ser um doador. A gente pede pra que a pessoa que possa doar, ela esteja usando de uma boa saúde, né? Não pode estar gripado. É importante até falar isso, que nós estamos trabalhando com os nossos protocolos de saúde muito bem alinhados, então a gente não tem aglomerações aqui. E a gente pede pra que ligue agendando, até pra questão de segurança. Então, você pode ligar, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia e no sábado, das 7h às 11h, pra atender a população. Obrigado, Jaqueline. Obrigada.